Música Foi realizada na manhã desta sexta-feira no Clube do Comércio em Erechim a segunda edição do Café da Prevenção. O evento foi realizado pela entidade em parceria com a Unicred, Unimed e Uri Erechim. No passado a gente já teve o primeiro Café da Prevenção, foi um sucesso, o pessoal gostou e é um evento que agora veio para ficar. O evento que reuniu empresários, médicos e estudantes, além de autoridades de toda a região do Alto Uruguai, contou com uma palestra do médico oncologista Gilberto Swartman, que teve como tema Interferindo no Próprio Destino. Tem muitas coisas que a gente pode interferir no próprio futuro. Na área médica hoje tem evidências óbvias de algumas ações que a gente pode fazer para reduzir doença, reduzir morte, estender vida e também sobre o sentido dessas coisas, o que a gente deve fazer de fato para viver melhor. Obrigado. Obrigado.